Música Olha o novo normal, só eu estou sem máscara no estúdio inteiro A agência fica acompanhando remotamente, falando com o diretor Todo o protocolo, álcool pra todo lado, máscaras, distância, cada um almoçando numa mesa Este é o novo normal e eu estou de volta ao trabalho Podem me chamar, acabou o job! Valeu galera! Sanfona Filmes, amei, viva Minas Gerais E agora gente, é a hora da foto em equipe, vai ser cada um num canto Ali temos uma grávida, Mari, Giovanna, olha a mulherada no set Brasil É mentira, ali tá a macharia A macharia tá ali, eu e o Alex, maravilhoso Eu amo viado, eu também sou viado Ali ó, sem tirar máscara, um homem nu Um homem nu, todos ali Opa! Música